Salve galera, está começando mais um vídeo aqui do canal Fabinho Seco e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo a trapaça do avião de acrobacia no GTA V para PC então vamos lá, para isso a gente aperta aqui o asterisco dentro do computador e a gente escreve essa palavra que é um pouquinho complicado que é Barnstorm é Barnstorm, é isso? Não, faltou um S ali é Barnstorm, Barnstorm, meu inglês está meio falhado, mas é isso daí aperta Enter, está aí o avião, vem na cor verde e vem na cor da Sprite a opinião da Sprite, a gente entra no avião para fazer aquele teste vocês conhecem as minhas trapaças, eu além de fazer a trapaça eu dou uma demonstração eu só não lembro como é que eu faço para dirigir esse avião ui, ele matei a mulher ai, ele não vai morri não consegui nem fazer a demonstração vamos fazer de novo acho que merece fazer de novo, né? mas dessa vez eu vou fazer em linha reta espero que ele venha aqui, ó é só vamos lá de novo, então é, Barn não Barnstorm vem o avião da Sprite de novo vamos lá acho que agora vai dar certo será que ele vai saber onde dá Ré? tá, tá dando Ré ai vai bater a asa ai, não, 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 não sobe, ai, sobe vamos dar Ré, dar Ré, dar Ré não, Ré não, Ré deixa eu ver Ré Ré Azar vamos aqui mesmo ai, tá pegando fogo sai, 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 sai sai, sai, sai vai explodir olha lá ai, vai explodir o carro também vai explodir o carro vai explodir explode explode, desgraça vai explodir uma hora vai explodir então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou se inscreva no canal deixa aquele like que isso é bem importante pra mim e até o próximo vídeo tchau vamos ver se vai explodir agora vamos forçar então ele explodir então acho que agora ele vai explodir eu não tenho nenhuma bomba tá